Fica-se moça é minha figurinha Que completa a bonda e a vida e a Diana loteria Ficar milionária e perder tudo no outro dia Ficar milionária e perder tudo no outro dia De querer ter o seu segundo a seis Pra no final de semana E tu te apetito, es potagem me chama Mas que o idiota aqui Nunca tá consciente como te enamorou Mas quando dovi partir Livri um pedaço de meu coração Fica-se moça é minha figurinha Que completa a bonda e a vida e a Diana loteria Ficar milionária e perder tudo no outro dia Ficar-se moça é minha figurinha Que completa a bonda e a vida e a Diana loteria Ficar milionária e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquilo eu ver o que cometi Disculpa se eu tô fios sobran Minha intenção de te ver sobre É preciso ver pra preparar se festa De querer ter o seu segundo a seis Pra no final de semana E te apetito, es potagem me chama Mas que o idiota aqui Nunca tá consciente como te enamorou Mas quando dovi partir Livri um pedaço de meu coração Fica-se moça é minha figurinha Que completa a bonda e a vida e a Diana loteria Ficar milionária e perder tudo no outro dia Ficar-se moça é minha figurinha Que completa a bonda e a vida e a Diana loteria Ficar milionária e perder tudo no outro dia Ficar milionária e perder tudo no outro dia Ficar milionária e perder tudo no outro dia